Puta, desde eu tava de boa até você falar. É, rapaz. Livestream, mano. Nossa, mano. Não, mas eu tenho um baldão de frango lá. Vou puxar uns franguinhos daqui a pouco. Eu tenho um Hot Pocket no Freezer. Eu tenho um KFC falsificado lá. KFC falsificado? Dá até medo. Gente, pera, é o mesmo mapa? Não, é o Chalé. É o mesmo mapa, né? Não, o Chalé é outro. Não, aquele era o Ozoni lá, o Ozoro. Chalé, cara, acho que meu número de vitórias nele é 50%. Eu perco uma e ganho uma, perco uma e ganho uma. Agora vai cair essa porra aí, porque tem o Pedro que não sabe ver o refém e o Steric que não mata ninguém. Não, vou matar agora. Não, fala o número. Tu quer que eu mato quantos? Doze. Não, quatro, eu quero quatro. Doze não dá. Então vai tomando seu cu. Então não bota a marra, não. Doze não, mas quatro. O Pedro, o Pedro mata quatro, mas será que você vai meter quatro? Quatro? Não, quatro. Hoje tá bom mesmo. Tem o Cheeseburg no outro time e você vai meter quatro. Então, mas é que tem a lanchonete inteira ali. Eles se comunicaram ali, ó. X polenta, X coração. Ele é gordo, velho. Eu vou comer geral, sabe? Eu vou fazer isso todo round. Não quero ver tu matar mais que eu. Vamos lá. Nossa, então vamos, é mistério. Vamos ver que é mais gordo. Se vocês ficarem 1 e 0, eu vou brigar com vocês. Vamos ver quem que vai comer geral. Já pensou ficar 2 e 0 barra 4 e a gente perde. É, não. Porque a gente tá jogando contra um clã que tem nome de hambúrguer. Os caras devem ser bons. Pô, me deu fome só de ficar lendo essa porra aí, mano. Vai tomar no cu. Não, X polenta. É no térreo, tá? Não é no térreo. É aqui em cima, eu já achei. É em cima? Caralho. Tá muito grande essa porra. Nossa, olha onde eu meti meu carrinho, cuzão. Olha onde eu meti meu carrinho. Não acha, não acha. Você não vai achar, né? Aqui em cima ninguém nunca vai achar, mano. Puta que me pariu, viado. Como você fez isso aqui? Olha aqui, ó. É um bagulhinho na parede. Aqui, ó. Eu coloquei em cima do bagulhinho. Pega o fogo. Também. Nossa, como o boneco do funk anda estranho. Corre aí, funk. Corre aí. Com as pernas abertas, mano. Que ridículo. É, rapaz. Com os maroteiros. Cuidado. Com os maroteiros. Tem um cara aqui, ó. Pan, tem um cara lá dentro só, que eu posso ver. Opa, peguei um. Peguei um, acho. Ó, tô marcando, tô marcando. Tô marcando três. Tem três. Marquei os três aí, ó. O funk. Um correu pra janelinha pequena da lateral. Tô vindo pra janelinha pequena da lateral. Ó, tô marcando os três agora pra você, moleque. Vai que é tu. Eu acho que eu tô subindo. Ó, tô marcando o tempo real, funk. É só comer um pouco. Ah. Ah, parei naquela merda de novo. Ah, show o carrinho. Olha aí. Boa estéreo, boa estéreo. Estéreo, estéreo, estéreo. Me salve, estéreo. Calma aí, funk. Tô tendo aí, tô tendo aí. Pô, vai lá, vai lá, estéreo. Vou dar uma volta aqui, enquanto isso. Deixa eu agarrar esse bichinho aqui. Tome, pessoal. Tome, pessoal. O cara aqui embaixo. O cara aqui embaixo. O cara aqui embaixo. Estéreo tá bem embaixo de mim. Pode ir, pode ir, estéreo. Pode ir, estéreo. Boa, time. Deixa eu tirar o carro aqui. Ah. Sei lá, onde tá? É uma merda. Boa, estéreo. Redimindo. Por favor. Eu só sei que eu não matei ninguém. Estéreo matou três. Eu tô na frente dele ainda. Estéreo tá se redimindo daquela vergonha que ele passou no último vídeo. Que dizem. O EMP podia desabilitar essa porra. Porra. Vou usar agora. Ah, não. Já peguei. Desabilitar o que? A funk. Desabilitar o... A frost? O ice aí. Porra, eles podiam ter dado algum equipamento melhor pro Bucky, né? Esse negócio de escopeta... Nossa, esse negócio nunca foi bom, mano. Eu quero muito ver um pro player jogando de Bucky, velho. Ué. É só eu pegar aqui pra você. Pera. Não, ninguém vai fazer isso. Na hora que ele falou ué, eu vi vindo assim, vi cruzando a esquina, sabe? Eu vou lá em cima, eu vou lá em cima colocar o bagulho. Vou colocar na cruzinha que é a minha posição cliché. Ué, como é que sobe? Ai, eu pergunto. Caralho, pera. Esse é o pro player que vai estar no Bucky? Porra, eu não peguei mais ninguém na trap da Frost. Tô triste. Tá engraçadinho. Ativa colocando tapete de voz. Reforço de parede, tô fluindo! Policiando de 10 segundos. Eles não acharam refém. Mano, ninguém fica nessa janela da cozinha, pelo amor de Deus. É muito OP ficar lá de fora. 5 segundos. É, ninguém fica aqui, mano. Relaxa que eu sou pro player nisso aqui. Nossa, eu achei que vai tomar um headshot. Vai sair bem na cabeça. Não, não. Fica tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo. Pronto, agora pelo menos não é hostage, né? A gente não depende de tanto do Pedro, assim. É hostage, amigo? Como assim não é? Eu acho engraçado que o Drizzi consegue... Ih, vai sair todo mundo. Vai sair todo mundo. Eu consigo aqui, Pedro. O Drizzi consegue foder com o jogo por ficar marotando ao invés de ficar olhando refém. Mano, ô Pedro, eu não marotei uma vez. Eu não marotei uma vez. Aquela lá... Aquela lá do quartinho, eu tava olhando a janela da direita e você tava na esquerda do quarto, mano. Drizzi, Drizzi, você é um su... Não, tá na live, 3 mil pessoas quase viram e tão rindo da sua cara agora. Você é um sujo, Drizzi. Então, janinha da cozinha aqui, totalmente inútil, viu? Só fica a dica. O Pedro vai morrer lá, eu tô tudo com ele. Sério, tem um cara vindo por essa porta aí mesmo, Vi. Ó, meteram no Tupac aqui, mano. Porra, os caras tão muito musical mesmo. Já pensei em desistir... Achei que ia... É, achei que ia morar onde a presidição... Opa aí, Drizzi. Ah, Drizzi, morri. Deitei o cara e morri. Mas eu falei que você ia tomar na tenta? Filha da puta. Mas eu deitei um, só que ele vai levantar. Eu termo mais e te deitei. Ah, tinha um cara agachado ali. Se eu tivesse a camerinha, eu teria visto. O esquema é deitar um e sair, né mano? Tem um deitado lá na frente, mano. Vocês chegarem imaginando a alta e vocês pegam ele. Ah, deve ter revivido já. Nem tenta, nem tenta. Vamos cada um pegar a sua posição. Aí, ó. Tá vendo? O cara foi lá fechar, abrir a janela. Aí, Pedro. Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho. Tem um maluco na janela. Na janela da cozinha. É, tem cara na janela da cozinha lá. Tem não. Você aguenta aí, Funk? Mano, tem cara entrando aqui. Funk, Funk, Funk. Na sala que você tava, tá entrando o nego. Ah, tem ali uma... É, eu vi que tinha um cara. Uma sombra. Aí, ó. Escudo, 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 Gris. Ah, sério que não saiu a C4? É. É. Errou. É foda ter que passar por essa cozinha lá. Tem alguém aí, espera. Tem. O Blitz tá vindo. O Blitz tá vindo no corredor que você tava lá. Caralho, que susto. O corpo do Patia, achei que era alguém. Achei que era alguém importante. Vai no cu. Vai, escudo esquerdo. Ah, vão estourar aqui. Certeza, tio. Deitadinho lá no fundo do corredor ali, Drizzy. Vai não, vai não, vai não. Ele levantou. Depois que ele deitou o Funk, ele correu. Vai. Esse é o cara que tu deitava. Vem isso aqui, Stereo. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Boa, Stereo. Eu tenho mais um. Tá aí, Drizzy. Tá aí, tava aí. Dois, tem dois. Cuidado. Ah não, é dois. Então tem um com você e um comigo aqui. É. O que, o que deitou o Funk tava ali um só minuto. Tem um aqui na sala. No buraquinho aí, que tu vai ver eles, ô Drizzy. Boa, Stereo. Caralho. É, então. Eu já fiz um aqui, só que eu matei um cara aqui já, mano. No buraquinho. Voltou, amigo. Então esse aí, da porta de madeira, eu quero dizer. Que que foi isso? Boa, Stereo. Boa, Stereo. Boa, Stereo, moleque. Boa, Stereo. Boa, Stereo. Ah, agora que tem três cheeseburger diferentes, mano. Tem um cheeseburger e um cheeseburger. O Stereo agora ficou feliz, hein Stereo. Matou os três, cara. O Stereo agora ficou feliz. Caralho, aí ó. Não, quando é pra jogar sério, é só ser vindo lá. Aham, é muito babaca, né velho. Não pode iludiar. Cara, desse é muito lixo, mano. Ué, gente. Ué, mano. É, muito lixo. Não, eu pensei que a gente tava se divertindo, matando refém e tal. Pô, quando é pra jogar sério, vamos jogar sério. Se divertindo, matando refém. É, ué. Pensei que a gente tava se divertindo aqui. Caralho, todo mundo que assina a playlist, o celular dá uma notificação, mano, no Spotify. Meu celular tá pulando aqui igual uma vaca louca. Tirar a notificação do Spotify mesmo. É, então, vou ter que tirar. É que eu gostava de saber as notificações de quando tinha música nova na playlist que eu sigo. Precisamos resgatar o refém. Mas, ah, só... É, mano. Para. MC já pensei em desistir, velho. MC já pensei em desistir. Embaixo não é. Deve ser no mesmo lugar. A cozinha não é também não. Deve ser lá no quartinho. É no quartinho do banheiro, porque tem jammer aqui no meio. É no quartinho do banheiro. Dá pra ir naquela varandinha lá, show. Da hora. Adeus, outra hora. Tô afim de jogar uma bem. Isso aí é bacana. Ha, ha. Que é um estéreo aí, né, mano? Acho que vai dar... Acho que vai dar... Vai dar sorte. Falar, não, vou jogar uma bem agora. Pra ver se dá sorte. Não, eu falei que eu queria jogar uma bem. Eu não falei que eu vou jogar uma bem. Tô com vontade. Sabe quando você tá com vontade? Ah, tô afim de brilhar. Let's dance. Ninguém marotando. Vai o Drizzy. Fala. Ai, não tomei dano. Peraí, cuidado o estéreo. Tem no banheiro, hein? Alguém tinha que ir pelo banheiro pra pegar esse maluco, mano. Eu tirei os bagulhos. Peraí que destrói o bagulho da... Peraí que destrói o bagulho da... Da Frosch, não? Acho que não, né? Ah, Drizzy. Drizzy, Drizzy, Drizzy. Peraí que... Vem cá, calma, Pedro. Calma, Pedro. Não, não revive ele não pra eu passar ele, ó, Funk. Preciso de cobertura. Não, já me passou. Pegue mato o cara. Já me passou, Drizzy. O cara tá no banheiro, gente. A carga de demolição está pronta. Pô, podia estourar essa portinha aqui, né? Tô pixelando. Eu podia estourar a portinha, é show aqui, né? Cuidado com o... Cuidado com o bagulho de... De prender os... É, atira pra ativar. Atira na... Ah, não. Ai, ai. Entrei, entrei. Matei um do banheiro. Dentro da banheira. Dentro da banheira. Não, banheiro, Pedro. Banheiro, Pedro. Banheiro. Banheiro. Ai, cara. Delirteu nós dois, velho. Boa ativa. Aliados eliminaram as forças inimigas. Oi, Denis. Como é que se destrói o... O que? O senhor quer? Como é que se destrói o bagulhinho de prender os pés? É só atirar? É só um tiro. Eu queria saber se o... Não tiro não. Vários. É mais um tiro. 3 ou 4. Ah, é que eu jogo sempre de Sniper, sacou. É só um tiro.